Fala aí galera, beleza? CaduGame na área. Bom galera, eu sempre fiquei curioso como é que roda o Metal Gear Solid 5 na M10-7360. E galera, vocês vão ficar surpreendidos como é que rodou muito bem esse jogo nessa placa. Vou deixar aí pra vocês verem a configuração que eu estou rodando. E bora lá galera. Lembrando que tem um teste na GT 750 que eu fiz, rodou também super bem. Vou deixar a configuração a mesma coisa e vocês aí tiram uma base aí como é que ficou entre uma placa e outra, entendeu? Lembrando que eu não consegui fazer o jogo abrir no Windows 10, não sei se é porque, sei lá. Esse jogo aqui não foi muito bem craqueado, né? Então, mas eu não consegui abrir no Windows 10, tá sendo feito no Windows 7. E tá rodando gente, uma beleza mesmo. Gente, tá com tudo no máximo, no máximo como vocês podem estar vendo, menos o sombreamento. Por que galera? Se aumentar o sombreamento, o FPS cai bruscamente pra 30, a 25, a 35, fica mantendo essa faixa. E não é legal né galera, mantendo a faixa da casa dos 50, a 60 FPS como tá mostrando ali, né? Eu acho que fica muito legal. Galera, o som do jogo, ele é um pouco alto, eu já tentei abaixar, desativar o som e não consegui. Então, eu vou jogando, vocês vão ver no FPS aí e na hora que eu for precisar falar alguma coisa, eu dou uma pausada porque o software não tem gravação de áudio separada, né? E eu prefiro gravar nele porque ele não perde FPS nenhum, né? Ele é igual o Shadowplay da NVIDIA, só que não tem como gravar o áudio separado, né? Tudo junto, né? Então, quando eu for precisar falar alguma coisa, eu pego e dou uma pausada aqui, beleza? Eu vou deixar o GMP rolando um pouco aí. Quando eu for precisar falar alguma coisa, dou uma pausada igual eu dei agora. Mas, galera, roda até 1080p, tranquilo, viu? Pra quem ainda tá se perguntando aí. E tá com todo no máximo, galera. Menos a sombra mesmo, o sombreamento, né? Que tá aí no médio, entendeu? Essa foi a coisa que mais pesou mesmo, né? Gente, o jogo é muito bem otimizado, muito bonito graficamente. Olha como é que tá bonito. Na verdade, a gente tá no deserto aqui, a maioria das partes é no deserto, né? Na parte da cidade lá, mas não vai mudar. Eu vou andar um pouquinho com o cavalo aí, pra vocês verem, né? E bora lá, vou deixar o GMP rolando aí. Então, vamos lá. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos fazer uma explosãozinha de leve ali. Tem um inimigo pra chegar ali perto. Vamos lá, vamos lá. Chega ali perto ali. Vamos lá. 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 Até mais. Vamos lá. 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 Vamos lá.